Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. E eu não manjava nada de YouTube, sabe? Tanto é que na época ele que manjava mais essas coisas. E a gente acabou sendo pioneiro na época de um canal fitness que teve uma repercussão muito boa. E até hoje a galera escreve pra gente que escuta falar da ForFit no nosso canal. Pra caralho. Pra caralho, foi foda. Porra, a porra da tag que os caras criou, os caras usam até hoje. Eu fico a grande porra. Nossa. Mas você já era, você já tava fodão no atleta já? Quando você abriu o canal ou você tava ainda em processo? Não, eu tava no processo ainda de subir no palco, deixar o corpo ali mais refinado. Pra que eu conseguisse os resultados mais satisfatórios em relação a isso. Mas eu já vinha fazendo um trabalho de bodybuilding anteriormente. Porque eu vim do fisiculturismo categoria júnior, de sunga, né? Onde até rodam os vídeos meus na internet com a sunga lá fazendo coreografias meio que diferentes até. Porque eu gostava muito de break, de dançar, fazer alguma coisa. Tentava, né? No caso. E aí que eu vim despontando em algumas categorias. Que foi do main physique, que eu fui pro garoto fitness e ganhei. E o Renan teve a ideia de a gente tá mostrando isso pras pessoas como é que faziam pra treinar melhor. Ter mais dicas, resultados, como definir. O que é um aluno avançado, intermediário, básico, né? São coisas que a gente tem na literatura hoje que a gente pode agregar pras pessoas terem um entendimento mais profundo daquilo que elas estão realizando. Mas então vocês foram o primeiro canal maromba, vamos dizer assim? Fomos o primeiro canal maromba. De acordo com o Renan, na época, como ele que acompanhava mais essas coisas, não tinha canal maromba. Era eu e ele só. Votado pra exercício, bagulho assim. Prática mesmo, pra realização de vídeos falados em teorias e a parte prática ensinada, foi praticamente eu e o Renan. Não, 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 não.